Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é não coma pão. Faça esse café da manhã com apenas três ingredientes. Sem trigo, sem óleo, sem margarina. É uma receitinha muito prática, deliciosa, muito deliciosa, muito fácil. É uma ótima opção, além do café da manhã também, para o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois copos de leite em pó, um ou dois ovos e uma colher de fermento, apenas isso. Aí a gente vai ver se vamos usar um ou dois ovos, um ou os dois ovos na hora da consistência da massa, não é isso, mãe? Isso mesmo. Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Os dois copos de leite em pó. Isso mesmo, pessoal. Pronto, colocamos aqui. O preparo é bem rapidinho, meus amores, menos de um minuto. Já colocamos aqui os dois, agora a gente vai reservar pra cá. Aqui a gente vai pegar uma vasilha e vai colocar o quê? Vamos quebrar os dois ovos. Vamos usar os dois mesmo. É, pessoal, a gente vai usar os dois mesmo. Eles não são muito grandes. Então, aqui a gente vai fazer isso, ó. Misturar, pega um garfo e vai batendo os dois ovos. Bem rapidinho. É só pra misturar mesmo. Pronto. Agora aqui a gente já vai colocar aqui, ó. Desculpa. E misturando. Colocar todo o restante. Pega agora uma colher. E aqui a gente vai fazer isso. É só misturar. Esses dois ingredientes. Lembrando que essa receitinha é de forno. Aí você vai precisar de uma... De uma forma, tá, pessoal? Você unta com o que preferir. Com manteiga, margarina ou com óleo. Vocês viram que bem rapidinho, ó. O ponto é esse. Já tá tudo junto e misturado. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é o quê, Sarinha? Uma colher de fermento. Agora a gente vai colocar aqui o último ingrediente. Lembrando que é opcional, né, Sarinha? Que é uma colher de fermento. E misturar mais um pouquinho, tá, pessoal? Pronto. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente pega a colher. E aqui a gente vai começar a modelar. Você faz do tamanho que você preferir. A gente vai colocar aqui. Vamos pegar bem que é a forma. Então, pessoal, voltando. Pessoal, na hora que eu fui começar a modelar, ela grudou. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei mais meio copo de leite. Copo de leite em pó. Porque o ponto não tinha dado o ponto certo. Aí a gente colocou mais meio copo de leite em pó. Isso. Só isso. E também é muito importante você untar as mãos com a manteiga ou margarina. A minha eu untei aqui, ó. E agora a gente pega aqui a colher e já vai começar a modelar, pessoal. Aqui você faz do formato que você preferir. Formato de pãozinho, formato redondinho, do formato que preferir. A gente vai fazer esse formato, né, Sarinha? Formato de pãozinho. Isso. De pãozinho. A gente vai fazer esse formato, é, Sarinha? Sim. Aqui a gente já pegou a... A forma. A forma. A gente vai colocar agora aqui dentro. Vamos ficar modelando todos e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. A gente acabou de modelar, rendeu essa quantidade. Agora a gente vai levar pro forno, que agora há pouco eu já liguei o forno. Temperatura de 180 graus. E a gente vai deixar essa receitinha, pessoal. Ela fica pronta bem rapidinho. A gente vai deixar uns 10... De 10 a 15 minutos. Então já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então até já, pessoal! Então, pessoal, voltando. Menos de 20 minutos, 15 minutinhos, já foi o suficiente. Gente, olha como ficaram. E aí, tão servido, pessoal. Agora a gente vai tirar todos daqui. Vamos colocar no prato pra mostrar o resultado final. Então vamos lá, meus amores. Então, pessoal, voltando. A gente já colocou nesse prato. Olha como ficaram. E aí, tão servido com o cafezinho quente. Pessoal, é tudo de bom. Agora a gente vai abrir uma aqui, né, Sarinha? Pra mostrar pra vocês. Sim. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha isso, pessoal. Olha que lindeza, pessoal. Bem focinho. Tá parecendo um pão. Isso, um pão de verdade, né, Sarinha? Sim. Só que aí é só leite em pó, ovo e fermento. Isso mesmo. E agora a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, a minha mãe disse que tá uma delícia, muito, muito, muito delicioso. Nossa, e com a manteiguinha ou sem manteiga, só o pão mesmo, sem passar manteiga, já vai ficar uma delícia muito incrível, pessoal. Façam que vocês vão gostar muito. É só dois copos e meio de leite em pó, dois ovos e uma colher de fermento. Apenas isso, pessoal. E olha que pães lindos, que receitinha linda, não é isso, mãe? Isso. Lembrando, pessoal, que não precisa você deixar seu forno pré-aquecido. Você coloca dez minutinhos e já olha, tá, pessoal? E tem que ter muito cuidado, porque ele fica pronto de dez a doze minutos. Então, você tem que ficar de olho, não é isso, mãe? Isso mesmo, então, com cafezinho, com leite, com suco, com chá, com o que preferir, é tudo de bom. Meus amores, então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo e tchau. Tchau.